Vamos falar agora de coisas mais leves. Dezembro é mês de carnaval. Pois é, no Rio Grande do Norte, o fim do ano fica ainda mais animado. É o Carnatal que há 20 anos arrasta foliões dos quatro cantos do país. Quem mostra pra gente como foi a primeira noite de festa é a repórter Michelle Rincon. Há 20 anos, o Carnatal, o maior carnaval fora de época do Rio Grande do Norte, atrai fiéis participantes. Público estimado em mais de um milhão de pessoas. A família de Dona Anicélia vai completa pro evento. Nada desse mundo eu perco. E aos quatro dias, quinta, sexta, sábado e linda. Tem gente que vem de longe acompanhar os blocos tradicionais. Eu sou do Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu tô brincando é esse ano. Tá gostando? Tô adorando, muito bom. O que que tá achando do Carnatal, primeira noite? Meu, demais. Agora tá super empolgada, né? Na primeira das quatro noites, o Nana, puxado pela banda Chiclete com Banana, fez os foliões pularem ao som de novos e antigos sucessos. Já Mil também arrastou uma multidão pelos 3.800 metros de percurso. Quem quer acompanhar a passagem do trio elétrico com mais conforto pode optar pelos camarotes. Neste temático, além da visão privilegiada, dá pra ficar bem pertinho do ídolo. No intervalo de cada bloco, a agitação continua aqui dentro. Uma festa pra quem não quer ficar parado. E também pra quem só gosta de olhar. A gente espera o ano todo por essa festa.